Iniciou na manhã de hoje a 2º Agro Angelim, uma feira de exposição de produtos da agricultura familiar, onde está reunindo dezenas de pessoas. Uma feira bastante grande, a gente estava um pouco preocupado, mas Deus é maior e graças a Deus tem bastante gente. Então nós estamos hoje da comunidade do Agro Angelim muito felizes por essa feira, porque está abrindo muitas portas para muitos agricultores, mostrar o seu produto, a pessoa do artesanato, de molho, várias atividades que os agricultores têm, produzindo e vendendo aqui na feira hoje. Então nós é só alegria, hoje estou muito feliz, estava um pouco preocupado, mas graças a Deus, Deus nos agraciou com essa grande feira do Agro Angelim. A Agro Angelim contou com o apoio da Prefeitura de Balsas na realização desta 2ª edição, que é uma grande conquista para a agricultura familiar. O Agro Angelim é mais uma feira do pequeno produtor rural aqui no povoado Angelim, que a Prefeitura organiza, que a Prefeitura executa com a parceria com o Governo do Estado, com a FAPSEM, com a Associação dos Produtores Rurais, com o Banco do Nordeste. São vários parceiros que a Prefeitura conta para executar essa grande feira que incentiva o pequeno produtor rural, que aqui são expostos os produtos, são comercializados os produtos e a gente traz vários parceiros da Prefeitura para fomentar a produção, para preparar melhor o agricultor familiar, para que ele possa produzir maior quantidade, maior qualidade e saber comercializar o seu produto. A agricultura familiar é de suma importância, uma vez que cerca de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar, além de abranger uma grande mão de obra, o que fomenta bastante a economia de balsas. Um evento de suma importância, direcionado em especial aos nossos agricultores familiares. A AGEP está presente com a nossa equipe técnica, estamos aqui fazendo emissão de declaração de aptidão ao lado do Banco do Nordeste para os agricultores familiares fazerem os seus pronafes e seus programas de financiamento. Estamos com a nossa estrutura falando sobre o Maranhão sem queimadas, falando sobre o CAR, falando sobre os diversos programas que são desenvolvidos pela AGEP. Estamos também com algumas famílias que são atendidas através do projeto Resgatando Saberes e produzindo com sustentabilidade. Elas estão aqui com produtos de artesanato, belíssimos produtos de artesanato. São famílias que são de baixa renda e receberam um fomento acompanhados pela AGEP e estão aqui fazendo a exposição dos seus produtos. Perfeito, uma oportunidade de geração de negócios, de geração de oportunidade de que os agricultores familiares tenham o acesso também à venda dos seus produtos. Uma feira que a Prefeitura de Balsas tem feito todo o investimento, o Prefeito Eric tem pedido que todas as secretarias se envolvam nesse projeto, porque de fato é um projeto de valorização da comunidade e que a gente espera que de fato ele entre para o calendário. Já estamos na segunda edição e que a cada ano seja uma feira maior, uma feira mais bem frequentada e que a população de Balsas também venha e conheça e compre, tenha a oportunidade de comprar esses produtos direto da comunidade e assim a gente obviamente reaquecer também e movimentar nossa economia. Os participantes da feira puderam desde o início da manhã prestigiar e participarem de tudo um pouco. Na feira houve a prática de exercícios físicos através da Zumba. Uma equipe de imunização contra a Covid-19 também está com uma tenda no local para atender as pessoas que ainda não se vacinaram. E há também tendas com a exposição de artesanatos, hortifruti, plantas, bolos e muitos outros. Tudo obra de pequenos agricultores, artesãos e alunos do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que estão presentes no evento. A importância, como todos os cursos do Senar, é exatamente essa interação. A gente vê a satisfação dos alunos, dos concluentes do curso e mostrar numa feira que é importante o incentivo da prefeitura em fazer essas feiras para que eles participem. Porque quando eles fazem o curso, ninguém sabe que eles fizeram o curso, que eles se capacitaram para fazer esses alimentos. E tendo uma feira dessa, todo mundo vê ao vivo o trabalho que elas estão representando, estão fazendo para construir uma renda, uma renda a mais, ou só essa renda, ou então ajudar na renda da família. É muito importante para nós, porque já é um meio de a gente ganhar um dinheirinho. E nós estamos aqui convidados pelo Edmar, da AGESP, e aí a gente fica agradecido, só agradecer a ele e a Deus, né, por tudo. É, aqui na feira está encontrando de tudo um pouco, é o artesanato, é horticultura, né, de tudo um pouco tem. A feira é uma grande oportunidade para os pequenos produtores exporem seus produtos, demonstrando o crescimento que o setor vem alcançando na produção, na comercialização e nas melhorias da renda dos pequenos produtores. Tchau, 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 tchau.